Como superar minha concorrência? É uma pergunta muito complexa, uma pergunta muito longa, que você tem que analisar ponto a ponto em que critério que você quer superar a concorrência. Agora, a segunda pergunta, depois de superar em quê, é por quê? Uma pergunta que eu recebo muito é, Conrado, como superar a minha concorrência? Então, vamos lá. Primeira coisa, superar em quê? Essa é a primeira pergunta, superar em quê? Você quer superar em número de vendas? Você quer superar em ticket médio, em lucro, em market share, alcance de mercado, para quantas pessoas você vende? Você quer superar em qualidade de produto? Superar em quê? Essa é a primeira coisa. E essa pergunta é muito pertinente, superar em quê? Porque tem muita pessoa que fala, eu quero vencer a minha concorrência. Tá bom, a tua concorrência fatura um milhão mês, você fatura 200 mil mês. Só que na tua concorrência sobra no final do mês, o resultado bottom line, linha azul, lá no final, sobra 50 mil em um milhão. E para você, em 200 mil, sobra 100 mil. Quem está ganhando de quem? Em receita, é lógico que a sua concorrência está faturando mais. Mas em resultado, o que sobra no caixa no final do mês, você está fazendo mais. Mas quem quer maior do que quem? Eu prefiro uma empresa lucrativa do que uma empresa que fature muito, mas não tenha lucro. O risco operacional é muito maior. Então, quando você fala, eu quero superar a minha concorrência, você tem que escolher um quesito. Qualidade, por exemplo. Ah, qualidade. O meu produto ou o meu serviço, eu quero que seja melhor do que o do concorrente. Na opinião de quem? Na sua opinião, o serviço pode ser melhor. Na opinião do cliente, é uma percepção muito diferente. É uma percepção de um leigo. É uma percepção de alguém que não sabe qual é o melhor. Vem um exemplo. Quando apareceu o MP3, as gravadoras falavam o seguinte. Que é um absurdo. O MP3 tem uma qualidade sonora, os músicos principalmente, muito pior do que o disco. O disco, o bolachão, tem uma qualidade sonora muito maior. E é verdade. É verdade. O problema é que o consumidor não quer saber disso. Ele quer praticidade e ouvir a música dele onde ele estiver. E não ir para algum lugar para escutar a música. Na frente de uma vitrola. Nossa, essa aí... Antiga essa palavra, né? Uma vitrola. Ele quer sair na rua e escutar. Ah, mas tem a fita cassete. A fita cassete também tem uma qualidade que é pior que o bolachão. E se eu não me engano, é melhor do que o MP3. Então, ou não. Eu não acho que é melhor assim. Fita magnética, né? Então, com isso daí, melhor na opinião de quem? Você tem que ser melhor, sim, na opinião do consumidor. O consumidor tem que falar, cara, esse produto é muito melhor do que o outro. Só que isso não tem a ver com a qualidade em si. A qualidade tangível do produto tem a ver com o intangível. Tem a ver com a percepção do consumidor. Quais são os critérios que falam que um produto é melhor ou pior do que o outro? São critérios muito mais subjetivos. Por exemplo, Coca-Cola e Pepsi. Todo mundo fala, a Pepsi é muito melhor, muito mais gostosa. Mas todo mundo fala que a Coca é mais gostosa. Tem aquela questão do teste cego, né? Daí fizeram um teste cego que é, olhos vendados, isso aqui é Coca ou Pepsi? Ah, Pepsi, isso aqui. Ah, Coca. Então, isso é teste cego. Então, o que detectaram é que na maioria das vezes que as pessoas tomavam Pepsi, ou seja, melhor, elas falavam Coca. Por quê? Top of mind. A marca que é percebida como melhor. Então, qualidade de produto, eu quero ser melhor que o meu concorrente, produto ou serviço, na opinião de quem? Tem que ser na opinião do consumidor. Ou então, eu quero ter mais market share. Eu quero vender para mais gente. Tá, mas que gente? Você quer vender para mais gente do total, assim, aerole, né? Ou você quer vender mais para mães? Digamos que você tenha uma empresa de fraldas e o seu concorrente também. Você pode escolher o seguinte. Eu vou vender para mais, não mães que têm bebês, mas mães de primeira viagem. Então, em mães de primeira viagem, que tem o primeiro bebê, a gente é campeão. Mas a gente perde a guerra, né? A gente ganha essa batalha. O que é melhor? Porque ganhar a batalha geralmente faz você ficar mais lucrativo. Porque você está mais segmentado, você está mais bem posicionado no mercado. Então, eu quero superar minha concorrência. É uma pergunta muito complexa. Como superar minha concorrência? É uma pergunta muito complexa. É uma pergunta muito longa. Que você tem que analisar ponto a ponto em que critério que você quer superar a concorrência. Agora, a segunda pergunta, depois de superar em que, é por quê? Por que você quer superar a sua concorrência? Se isso for orgulho, lembra? Eu já falei numa aula aqui dos quatro sentimentos do apocalipse da sua empresa. Os quatro cavaleiros do apocalipse. Que é o medo, a inveja, a culpa e o orgulho. De repente você quer superar a concorrência só para você falar que você é maior. Só que isso é orgulho. Cuidado. Orgulho faz você perder muito dinheiro. Porque você começa a gastar dinheiro onde, de fato, você não deveria gastar. Por quê? Porque você quer ser maior do que o concorrente? Quer ter um prédio maior do que ele? Você quer ter um carro melhor do que o dele? A frota da empresa é nova, do concorrente não é? Será que esse é o melhor sentimento? Será que isso aí é o que, de fato, vai levar a sua empresa a ser uma empresa maior, melhor? Já foi muita empresa altamente lucrativa que, lá no escritório, os móveis eram usados. Móvel comprado e em loja de usados. E está tudo bem. Por quê? Porque aquela empresa não estava na prioridade dela trocar os móveis. Está tudo bem. Porque daí você consegue ter mais lucro. O lucro caixa é que faz uma empresa, de fato, ser uma empresa de sucesso. Caixa. Não é receita. Não é receita. Empresa não vive de receita. Você pode ter um milhão de reais por mês. Dez milhões. Cinquenta milhões. Se o teu lucro for baixo, você está em maus lençóis. Mas se você tiver uma empresa de trezentos mil mês e o teu lucro for de cem mil, você está bem. Você está bem. Todo mês sobra cem mil no resultado. Isso quer dizer que você vai usar esse cem mil para escalar os trezentos e daqui a pouco você chega a um milhão com um lucro de trezentos mil, de duzentos mil. Então, com isso, você cresce de maneira lucrativa com caixa. Superar a concorrência em que e por quê? Cuidado para você não cair no medo, inveja, culpa e orgulho, que são os quatro cavaleiros do apocalipse da sua empresa. Como superar a sua concorrência? Superar em que e superar por quê? Responde isso. Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu mais novo curso, Scripts que vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que vendem, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador. Vai lá, clica lá.